Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alice Speed e hoje, pessoal, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Resident Evil 2, galera. Bom pessoal, no vídeo de hoje, né, eu vou estar continuando aqui a nossa série. Eu estou aqui neste escritor aqui, né, do delegado, canalha, que roubou a menina, como a gente já sabe. E assim, pessoal, uma coisinha que eu gostei muito, que eu já vou usar agora, são os trajes que o meu irmão desbloqueou. Olha, que ele já zerou aqui o jogo, primeiro que eu. Então eu vou usar aqui o traje dela, que o meu irmão falou que no caso seria o traje dela original mesmo do jogo. que ela usou no Resident Evil 2, antigo, é o traje que ela parece. E eu já estou ouvindo passos. E assim, pessoal, cada roupa tem uma habilidade. Tem umas que protegem mais, tem umas que ajudam um pouquinho na vida também. Então eu acho que, assim, pelo menos em outros jogos, funciona desse jeito. Então, acredito que aqui também. Por exemplo, o Resident Evil 4. É assim, cada traje tem uma função. Assim, esse aqui eu não sei qual é a função dele, vamos ver. Eu espero que ele proteja. E assim, gostei, hein. Ó. Gostei. Assim a gente vai estar mais na pegada da gente, eu vou contar a gente da original. Mas se não for bom, eu troco de novo. Agora vamos lá, pessoal, que o bicho está por aqui no meu canto. Mas peraí, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Vamos olhar aqui o nosso mapa. Deixa eu ver aqui a sala de espéria. Sala da coleção particular. Eu estou aqui na sala do chefe. Vejamos, na sala do chefe, eu tenho que descer aqui um pouquinho, tudo mais. Assim, eu quero voltar pra cá. Porque assim eu posso ir aqui no escritório dos stars. Porque eu tenho que ir lá. Pra poder, né, mexer no computador. Mas peraí. Eu tô com... Não tô. Cadê? 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 Acho bom a gente levar essa pólvora, porque a gente pode precisar. Vamos lá. Ah, que susto. Meu cachorro aqui. Tá bom, como é que é o mapa mesmo? É, eu tô aqui no escritório do chefe. Ou melhor, eu já tô na escadaria, né? Então, vou subir lá pra cima. Eu espero não encontrar com o queijo gigante de novo. Não, você encontra com o reto frito, eu tô ferrada mesmo. Eu tô lá a escada mesmo. Tá chovendo, gente. Tá chovendo. Eu tô aqui no escritório do queijo gigante de novo. Ai... 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 Próximo ano. Gente, ele tá andando por aí, só que assim, parece que tem hora que você não consegue ouvir ele. Aí pronto, o bicho pode estar atrás de você, que é gigante, e você não sabe. Como se eu vim ver, você tá levando um sapo ou não. Tô com medo. Tô com muito medo. Susto do caramba, meu. Ai. Não, gente, eu fico escutando esses bichos matando na arena que eu tô com susto. Puxa. Eu penso logo que é ele, meu coração chega e faz assim. Ele não morreu, ele não morreu ainda. Ó, o vagabundo subindo ali as escadas, gente. Ó, tão vendo só? Quem tá andando, a gente não consegue ouvir. Tem hora. Agora ele me viu. Não disse? Espera! Espera! Deixa eu só revisar aqui onde é que é o escritório dos estados. Certo, eu tenho que subir lá pra cima. Tenho que passar pra biblioteca. Por sinal, tem uma faca lá na biblioteca. Vamos pegar. Ai, eu tenho que vir pra cá correndo. Tenho que abrir aqui a rouparia. Só que a rouparia, eu acho que eu vou entrar lá depois, né? E aí eu tenho que vir aqui na sala de estados. Beleza! Eu tenho que dar uma despistada muito bonita nesse bicho. Ai, tá feia. Prepara aqui pra correr, minha nossa. Eu me tô achando que eu sou idiota. Tá bom, agora corre. Vamos subir lá pra cima. Corre pra biblioteca, corre pra biblioteca, corre pra biblioteca, mulher. Corre pra biblioteca, corre pra biblioteca, corre pra biblioteca, mulher. Certo, corre pra biblioteca, aproveita quem tá longe aí não. Pera aí, hein. Eu tô esquecendo onde é que é o negócio dos estados mesmo. Certo, eu tenho que entrar no salão, passar pelo salão, beleza. Vamos passar aqui no salão então Eita, salão, mulher Abre a roupa, abre a roupa Abre a rouparia Porque eu não sei o que tem aqui dentro Mas eu vou olhar isso aqui só depois Vamos entrar aqui dentro da Sazustar Vamos com o computador correndo Vamos usar isso aqui Ai, 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 já ouvi O que que eu vou olhar aqui? Ai É uma arma nova Eva Ainda bem que eu já tenho Uma das 200 balas pra ela, né Deixa eu ver, uma carta Carta a gente da S.T.A.R.S Aos meus amigões da S.T.A.R.S Como anda a vida aí na velha delegacia Você virando com o velho Irons Eu Acabei de voltar de um encontro Com uma gata Vocês imaginam que a gente Ficou falando debaixo do Guarachuba Enorme dela Cara, é uma Eu me perguntei quem é essa carta É Europa incrível Um mês só não chega Nem perto de ser o bastante Pra ver tudo Talvez eu prolongue minhas férias Por mais seis meses Espera aí, Europa Não, não é possível Que essa carta aqui é do Chris Não, não é possível Barry nem pensa em vir para cá Não quer fazer as bonitinhas chorarem Quer? Então deixa as gatas pra mim Dio, se a Claire tentar entrar em contato com você Pode dizer a ela que eu estou bem Chris Redfield 29 de agosto Que estranho Ó, a Claire falou que não parece Ter coisa que o Chris escreveria Eu concordo também Não parece não Não parece mesmo, gente Porque assim, quando você joga o Chris no Aditivo 5 Você dá pra ver que O jeito dele não é muito esse não Será que foi ele mesmo que escreveu essa carta? Eu já estou desconfiada Que talvez Ele não tenha sido ele que escreveu a carta Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, filma Eu não vi um barulho não De madeira Ai, meu Deus Se eu sou do que, velho Não pode usar nada Que vai pedir um socorro Um S.O.S Vamos ver Tem alguma coisa Só ir no computador de novo Tem como pegar de novo Se tem como pegar de novo Então é porque a gente vai usar aí de novo Certo, mas onde é que a gente vai usar isso de novo? Gente, eu tenho que ver aqui no meu inventário O que é que eu vou jogar fora Porque, vixe, é a situação que tá crítica, hein Não, eu tenho que aumentar as fotos do meu inventário, gente Não tá tendo como, não Olha só um pouquinho De espaço que eu tenho que ir pra tanta coisa Não, tem que Organizar isso Mas a questão é Como é que eu vou Organizar, né E tudo mais Pegar os itens Com o gigante tá de mim Vamos dizer feia, né Porque, gente O bicho tem uma cara de Negócio injuriado mesmo Ô, goteira, hein Gente, eu tô com medo de entrar na rouparia Aquele bicho me pegar Eu tô com medo Dá sim Sem tempo Não Não, não, tá Ai, dá até uma dor no pescoço agora Se você tiver por aqui Mete bala nele Dá aqui na rouparia O que tem aqui na rouparia? Nada Beleza Mas pra isso Eu tenho que voltar lá Gente, eu tenho que saber Onde é que ele tá Eu vou esperar um pouquinho Pra ver Se ele vem Porque eu tenho que saber Onde é que ele tá Pra poder ir pra onde eu quero Que susto Eu vi esses pés Aqui Eu pensei que já era ele A minha velha Eu tô frita Onde eu tô frita Onde eu tô frita Acho E pelo visto eu acho que escuto meus passos também Eu tô com o mesmo presidente do Medicaid que ele tá voltando Não, eu não vou dispensar a bala né gente Bora, vamos ser corajuda e bora Pera aí, pera aí Vamos equipar, vamos equipar a faca Só por precaução Vamos ver se eu avisto aqui um chapéu Parece que ele não tá por aqui Guarda essa chave que a gente não vai mais precisar Vamos pegar aqui munição né Não precisa disso aqui com certeza Agora eu quero guardar alguma coisa que eu tô indecisa Eu acho que eu vou guardar essa bomba hein É, eu vou guardar a bomba Pronto Assim eu posso pegar aquela pólvora Combinar E fazer mais bala pra essa minha arma E pronto, eu vou ter o que? Uns dois espaços E eu posso pegar o resto das coisas tranquila Mas sem remédio é que eu não posso ficar né Estou com o paciente mesmo Estou sentindo uma presença malina em algum lugar Mas eu acho que talvez seja impressão mesmo Eu acho que eu já estou complexada da vida por causa desse bicho E o cara ainda tem estilo hein Chegou logo no chapéu Melhor, chegou com o chapéu Eu pensei aqui no negócio que assim Eu agora pensando melhor não seria nem um pouquinho legal E eu não vou nem contar também porque eu estou com medo disso acontecer Então pessoal Deixa pra lá Deixa eu ver, o que que é isso? Vamos descobrir agora isso aqui Vamos fazer logo de uma vez Examinar Vamos examinar isso aqui Isso aqui Certo Errei Opa Certo E aí errei de novo Sim, assim E aí errei de novo Poxa vida Ah, vai se lascar também Foi O que é que tem aqui? Outro putão Aê Agora sim Agora sim A gente pode ir lá Pegar mais um espacinho pra mim Por favor Que não venha aqui nessa bonita porta Porque se tiver Eu tô frita Não pessoal A aflição tá com esse bicho atrás de você Esse gigante De um 10 metros de tal Vai 10 toneladas também Muito grande Porque assim você pensa que você vai abrir a porta E vai dar de cara com ele E isso não é um pensamento Nem um pouquinho bom de você ter na cabeça Ah vai Véio Poxa Não é que Buscar meus espaços Não Eu também não vou Dispensar com ele Ah O que é que ele faz aqui? Poxa vida Nem um 10 Não pode chegar Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria É nisso que dá tirar a mão do teclado Corre Claire Corre Claire Corre Claire Corre Claire Tem mais o que fazer Com licença Corre Claire Corre Claire Tem alguém atrás de mim Que eu tô sentindo a presença Outra faca Tá bom, vamos tentar 203 Mais espaço, mais espaço, mais espaço Nossa, eu ouvi o barulho E pensei que já era ele Tá bom, vamos tentar 204 Não vai carregar isso A burra Jumenta Corre, corre Aproveita que o bicho é jumento Não acredito, eu fui gastar logo essa bala Poxa vida Sou matom também, eu queria ter gastado de pistola Caramba Não, bota até na pistola Agora que assim eu não comento mesmo Duas vezes Torre Ali é um avião Que eu tenho mais de fazer Eu falei, tem mais o que fazer Eu falei, tem mais o que fazer